Mael, como é que está a dispersão da Rocinha? Oi, Mônica, estou aqui com o presidente da escola Darlon Santos, Darlon, a Rocinha passando muito imponente, cara. Bastante bateria volumosa, alegorias muito bonitas. Qual a expectativa de vocês após esse desfile, após esse show aqui? Olha, não tem palavras. Eu, esse aqui, Alexandre Perna, João Bosco, lutamos muito, junto com toda a comunidade, para botar esse carnaval na rua. Agradecemos muito ao deputado Márcio Canella, que foi muito oficial. Acho que a gente tem que lembrar de quem ajuda a gente. E chegamos. E agora, quem vem atrás tem que fazer melhor. É a briga, aqui é uma briga. Tem que fazer melhor. E a Rocinha hoje mostrou que aprendeu a cantar, evoluiu e estamos aí, estamos aí. Não tem palavras, não tem palavras. É agradecer por isso tudo aqui. Obrigado, Darlon. Parabéns aí, tá? Obrigado, obrigado. Mônica, com vocês aí.